O primeiro-ministro Tormatan Rua, que segunda-feira, convoca a audiência do presidente da Comissão de Função Pública, Faustino Cardoso, onde discute a continuidade do funcionamento da Comissão de Função Pública, antes do mandato remata, e o Aloron Ruanulo recenseia o fulano. O primeiro-ministro Tormatan Rua, que segunda-feira, comissão de Função Pública tem que ter continuidade do atendimento. O primeiro-ministro Tormatan Rua, que segunda-feira, comissão de Função Pública, colheu a sua excelência primeiro-ministro, assenta a moto para o mandato Tuer Falemain, tem que ter tempo oportuno, tem que sair. Agora atuou lá onde saiu e me rende. Tuerlei, comissário Cira, comissão de Função Pública, na entolo, se nomeia comissão de Função Pública, no Naingoacelo, se nomeia comissão de Função Pública, no Naingoacelo, se nomeia comissão de Função Pública, no Naingoacelo, se nomeia comissão de Função Pública, o parlamento nacional. Se vi governo Mohs Russo e Faustino Cardoso atua segura na fata em continuidade do funcionamento, comissão de Função Pública, no Naingoacelo. Tonei mandato, remata. Octaviano Gomes, Ferdi Soares, ZMN Tchau.